A CIDADE NO BRASIL 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 DEU CONTA DO SEU RECADO NA SUA CELA SENTADO TRAZE AO MEU AMORZITO CAVALITO CORRE, 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 CAVALITO VAI POR MONTES E POR VALES AJUDA A CURAR MEUS MALES FAZ PRA MIM, MEU AMORZITO CAVALITO Corre, 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 cavalito Vai por montes e por vales, ajuda a curar meus males, traz para mim meu amorcito Cavalito, corre, 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 cavalito Vai por montes e por vales, ajuda a curar meus males, traz para mim meu amorcito Cavalito, corre, 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 cavalito Vai por montes e por vales, ajuda a curar meus vales Traz para mim meu amorcito Cavalito, corre, 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 cavalito Transcrição e Legendas Pedro Negri